Música Um gatinho e um violão Esse amor rumo a canção Para fazer feliz A quem se ama Boita calma Para pensar e ter Tempo para sonhar Da janela Vese ao concupado O redentor Que é lindo Quero vida sempre assim Com você Perto de minha terra O apagado A velha chama E eu Que era triste Disqueira Enche desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Gostei Gostei E a festa Gostei 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 E a festa Tchau, tchau. 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 Tchau.